Há 10 anos, esse grupo de humoristas de Teresina resolveu criar um projeto que pudesse contribuir com algumas causas sociais. Dessa vez, eles se reuniram para arrecadar ração para animais abandonados e que estão em abrigos de Teresina. Com o nome de animaivos uns aos outros, o espetáculo traz um trocadilho curioso, mas que tem um sentido especial. Eu sou da origem da Vila da Paz e na Vila da Paz tinha um padre Pedro, que lá ele, um italiano, que já ajudava muita gente da própria comunidade, então eu já vim de berço dessa causa de coletividade, de ajudar de verdade. E daí, como eu tive esse mundo sombrio que eu vivi, que foi das drogas, foi o primeiro show que foi da iniciativa, os craques do humor contra o craque, que foi duas toneladas de alimento. Aí, de uma causa foi puxando outra, outra, outra. O Francisco Machado, que também contribuiu com o seu talento, lembrou de outras ações importantes já realizadas e que ganharam destaque nacional. Nós já fizemos outros projetos, no sentido de que a gente já fez projetos para arrecadar leite materno em choval para os bebês da Evangelina Rosa. As pessoas aqui filmaram, tiraram foto e a Fiocruz marcou o Jaquistênio e parabenizou, assim, por a iniciativa, né? Uma causa social muito bonita. E o público compareceu ao espetáculo que foi realizado no Teatro João Paulo II, na região do Grande Diceu. Cada um que entrou, levou dois quilos de ração e o seu apoio a essa causa tão nobre. Muito importante, até mesmo, porque a necessidade de alimento para esses animais é muito grande. Dicas de passagem que a gente passa ali na Marechal Castelo Branco, a necessidade de alimento para eles é muito grande. Eles vivem de doações. As pessoas passam, levam um pouquinho, colocam, mas nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo tem esse coração de fazer isso. E por isso eles sofrem. Você anda nas ruas de Teresina, é só que tem animais abandonados e precisando de alimento. Bastante importante, porque, assim, os animais, né? A gente vê que aqui em Teresina tem muitos animais abandonados. E precisa mais o incentivo, precisa mais a divulgação, precisa mais doações para essas causas, para ajudar essas instituições, essas pessoas que trabalham em prol desses animais. Os humoristas Zé do Ovo, Bola Cheia e os demais talentos que também contribuíram com o show de humor e fizeram a plateia sorrir, sabem da importância dessa importante ação solidária. Fazer humor é uma alegria, né? E quando a gente se prepara, se propõe a fazer humor por uma causa, ele tem muito de um ganho pessoal. Aquecer o coração de quem está na plateia é maravilhoso. Pegar o alimento, pegar a doação e entregar, aquele momento é fantástico. Mas aqui dentro do humorista, né, que está fazendo, também aquece. A gente vem há muitos anos fazendo vários eventos, através desses eventos, além de levar o sorriso, a gente também tenta ajudar, a gente tenta auxiliar vários setores da sociedade que precisam de auxílio. O presidente da fundação, Monsenhor Chaves, lembrou que projetos como esse precisam ser fortalecidos e levados para dentro das comunidades da capital. É uma coisa que a população tem que conhecer, Teresina não conhece muito, isso aí é uma coisa nova. Às vezes você vai para o teatro, você vai para um outro espaço, mas um espaço centralizado. E a gente quer levar para as comunidades, levar para a periferia, para as escolas, para as praças, para que as crianças e os jovens também de outras comunidades tenham esse acesso, que às vezes não tem um transporte para vir, não tem um meio de se vir à noite, mas que receba dentro da comunidade dele. É um projeto que a gente tem junto com o menino, já bem conversado, que a fundação vai ajudar eles a fazer isso através da Prefeitura Municipal de Teresina. E as ideias não param. Logo, logo, outros projetos serão realizados. Sempre com um bom propósito, contribuir com uma boa causa social. De gato, Xani. Não adianta você botar nome em gato, ele não vem. Gato é pior do que garçom, você chama, ele não vem. Não adianta, gato é Xani, você chama Xani, ele vem. Agora gato é bichinho antipático. Gato ele não gosta de você, ele gosta da casa e da ração. Você tá lá cumprindo tabela. Agora cachorro não, cachorro é beijo, né? Cachorro ama a gente. A gente acaba de brigar, de raiar com o cachorro, ele tá lá do mesmo jeito, gostando da gente, amando a gente, né?